A igreja nos propõe, sobretudo na liturgia da palavra, o chamado, a vocação, a santidade. Ou seja, chamado, vocação, vocação é chamado. Todos nós somos chamados à santidade. E no evangelho deste segundo domingo da quaresma, o evangelho da transfiguração, Jesus nos mostra a realidade que Ele será depois da ressurreição, da sua glorificação. E ao mesmo tempo, Jesus ali já quer mostrar para nós aquilo que também nós seremos. Todos nós seremos chamados a esta santidade de Deus. Todos nós somos chamados e todos nós um dia participaremos certamente desta glória, desta glorificação do Senhor. Jesus então vai ao alto do monte Tabor e ali Ele se transfigura diante dos seus discípulos, para manifestar toda a sua glória. Mas é interessante que Jesus, Ele se transfigura justamente antes de sofrer a sua paixão, a sua morte, para que os discípulos diante do escândalo da cruz, diante do sofrimento, não se escandalizem, não desanimem, não se desesperem, porque Ele é o Filho de Deus. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu bem-querer. Ou seja, esta voz que vem do céu é a confirmação de que o Cristo, assumindo a nossa humanidade, também assume o nosso sofrimento, também irá padecer a morte, mas ressuscitará e a glória de Deus se manifestará. Para isso, meus irmãos, é preciso que nós vivamos a fé, para crer, para acreditar nesta realidade que Jesus nos oferece. E por isso, então, as leituras que antecedem o Evangelho, sobretudo a primeira leitura, nos mostra a figura de Abraão, o nosso pai na fé. Aquele que acreditou, aquele que renunciou a tudo, porque acreditou e confiou em Deus. A fé nos ajuda não só a acreditar, mas também a confiar. E assim como Abraão confiou, deixou a sua terra, deixou os seus planos pessoais e seguiu a Deus, porque acreditou em Deus, assim também Jesus nos mostra no seu Evangelho, por meio da transfiguração, que é preciso segui-lo, para que possamos, de fato, alcançar a glória maior, a glória da santidade. Que este segundo domingo da quaresma, seja, então, para cada um de nós, estímulo, força, para que possamos superar todo o pecado e tentação, e possamos viver, a partir deste tempo de conversão, uma conversão cada vez mais para Cristo, para que pela fé, abraçando a fé, vivendo da fé, nós possamos alcançar a glória que Cristo nos oferece a todos nós. Que Ele nos conceda a sua graça, e que esta quaresma seja para todos nós, cada vez mais, um tempo de conversão, um tempo de graça. Assim seja. Amém.